Hello players, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio da Mestre Confeiteira Gabi e hoje nós iremos em busca do quê? Não sei ainda, daqui a pouco eu vou descobrir. Então tá, a Gabi está aqui dormindo, acabamos de chegar naquele dia de trabalho que nós ganhamos muito dinheiro. Olha só, nós temos quase 10 mil no nosso negócio. A gente tinha 4 mil, então tá ótimo. E a gente precisa ver as nossas plantinhas. Olha só, vamos evoluir as nossas plantinhas. E vamos fazer o quê? Regar. Temos que regar. E ela tá com fome, obviamente. Então vamos fazer xixi também. E aí a gente precisa... tem uma coisa suja aqui. Vamos jogar fora. Vamos abrir. Hoje é uma e meia da tarde. Vamos comer esse cheesecake, né, que a gente não aproveitou direito. Vamos reabastecer a máquina de cupcakes. Cupcakes. Ah, estou morrendo de fome, quer almoçar comigo no Chess Lama. Sim. Vamos, a gente não precisa comer cupcakes. Cupcakes não, x-cakes. Gente, maravilhoso. Na hora que a gente almoçar, o nosso namorado chegou. Já, vamos pedir uma mesa. Ela tá com fome. Namorado, vamos pedir uma mesa. Olha, gente, ele é bonitinho. Ele tem o cabelo do Justin Bieber. Fala sério, tem até um cavanhaquezinho aqui, ó. Ele é descolado. E a Gabi está no seu traje de gala de óculos. Porque ela perdeu a lente de contato hoje. Ela não achou. A gente precisa mudar o visual da Gabi. Agora que ela é uma mulher de negócios. Né, Gabi? E ela é quase uma idosa. Jesus amado. A gente precisa de uma poção de juventude. Ok, estamos pedindo uma mesa. Ok, estamos indo para a nossa mesa. Eu não sei onde está o nosso namorado. Olha, agora a gente vai sentar embaixo. Eu nunca tinha sentado embaixo. Ok, qual que é a nossa mesa? Essa? Ela tá muito brava, essa mulher. O Johnny tá aqui. Johnny. Gente, meu namorado, ele me deixa sozinha. Olha, olha, olha. O que ela vai fazer? Vai ver. A gente vai pedir para a mesa, porque eu tô morrendo de fome. Tá vermelho aqui o negócio. O Johnny, ele tá com o traje formal. Suco com gelo. Cake. A gente tá no restaurante, né, gente? O que a gente vai comer, pedir? Vamos pedir esse blanco de Granite Falls. E para ele, nós vamos pedir o quê? Ah, vamos pedir a mesma bebida? Fala sério. Mesma bebida para os dois. E aí a gente pode... Eu já pedi o prato principal, porque senão a gente vai desmaiar. Taco espacial com ovo perolizado. Trigo artesanal de peixe. Macarrão de beterraba quase firme. Ah, gente, macarrão, né? Gabi vai ganhar... Comer o macarrão. A gente tem massa de vulcão. Umas coisas muito loucas. E o nosso amigo vai comer um peito bovino com salada de treva de cheiro. Meu Deus. É isso aí que a gente vai pedir agora. Vamos fazer o quê? Elogiar a aparência dele, porque ele tá bonito. E mandar um beijinho. Vamos contar uma piada muito engraçada. Piada sobre velhos tempos. Ele me abandona, e eu não sei o dia que ele vai. Ele me abandona na mesa. Sozinha. Na mesa. Sozinha na mesa, olhando o celular, né? Porque olha só que constrangimento. E lá vem o meu pedido. Chegou. Ai, que delícia. Macarrão de beterraba. Olha só. Estamos comendo sozinha, porque o nosso namorado sumiu, né? Tudo bem. Ela tira uma foto da comida experimental. Ela pode ser encontrada em seu inventário. Temos uma foto aqui mesmo. Gostei. Ótimo, vamos comer. Se ele não comer, também a gente come o prato dele. Não tem problema nenhum. Isso, vem comer. Isso. Gente, ele foi tocar piano. Fala sério. Foi tocar piano. Como assim? Gente, a gente precisa dar um jeito nesse cabelo dela. Pelo amor de Deus. Não tá muito legal. A diversão... Meu Deus, o que que ela... E a cara dele, tipo... Cala a boca, Gabi. Cala a boca. O que você tá falando? Ok, experimentamos as maravilhas. Vamos... Vamos pedir para a mesa. Vamos pedir uma sobremesa. Vamos pedir... Uma outra bebida para ele. Para a gente, a gente vai pegar o quê? Uma camomila calmante. Uma lema salgada. Ou um toque tônico. Um toque tônico. E aí a gente vai pegar a sobremesa. Que a gente vai comer este bolo vertical de frutas. Aí ele não vai comer nada. Porque, né... Só a gente que gosta de sobremesa. Eu amei quem tá com a sobremesa. Eu acho. E aqui se subindo, quem encontra quente no almoço. Ótimo. Recebemos a nossa sobremesa e um toque tônico. Ela tirou a foto também da sobremesa. Maravilhoso. Experimentou as maravilhas da cozinha experimental. Beleza. Acho que ela não gostou muito desse prato não, hein? Ok, vamos... Já são nove horas da noite. A gente ficou tipo a tarde inteira. Vamos convidar ele para passar a noite lá em casa. Passar a noite? Ok. Está ótimo. Está ótimo. Então vamos, porque eu preciso dormir. E amanhã a gente tem que trabalhar, né? Ele não veio junto comigo. Vamos tomar um banho. Vamos nos divertir, assistir uma TV. Assistiu Netflix? Né? A gente precisa assistir o Netflix, porque afinal, as melhores séries estão lá na hora que você quiser. A gente está tomando um banhozinho aqui. Sabores intrigantes. Ok. Está com o vestidinho. A gente precisa de novas roupas, né? Precisamos. Eu já estou enjoada. Ok, vamos ver aqui um seriadinho. Subir a diversão. Aí depois de subir a diversão, a gente vai aqui cuidar do jardim. A gente tem que remover as ervas daninhas. Já vamos fazer isso agora. E a gente pode regar todas as plantas. Evoluir. Tá, beleza. Daí vamos fazer um xixizinho e vamos dormir. Vamos dormir porque são duas horas da manhã já. Demoramos no jardim. E amanhã a gente tem que voltar para a loja. A gente não fez mais comidas ainda. A gente não fez mais comidas. Vamos ver se ela consegue dormir rápido. Acordar bem cedinho. São seis horas da manhã. Ok. Já são oito horas da manhã. Vamos comer aqui alguma coisinha. Vamos comer esse cheesecake. Essa fatia de cheesecake. E aí a gente vai reabastecir a nossa máquina. E a gente precisa aí fazer aquele alasca assado. Alasca assado que vendeu, bombou. Vamos ver o que mais que a gente pode assar aqui na confeitaria. A gente pode fazer o suflê de chocolate. E a gente pode fazer a torta de merengue de limão. Porque a gente tem bastante limão. Então ela está aqui tomando o café da manhã. Um cheesecake. Super leve, né? Só que não. Reabastecimos a máquina já. Vamos preparar cupcakes. O bacon aneado que é um sucesso na nossa padaria. E pratos de confeitaria a gente pode fazer o quê? Biscoitinhos de fruta vermelha. Eu não lembro mais o que que tem lá. Se tem, se não tem. Mas vamos fazer isso aí. Eu não vou guardar no inventário. Eu vou deixar ali em cima por enquanto pra ver se ela não pega também. Vamos fazer mais um prato pra gente chegar no level 10. Que eu quero chegar no level 10. Ainda não chegamos. A gente vai conseguir. Nós vamos conseguir. Rosquinhas cobertas com cereal. Chegamos. Nível 10 de confeitaria. Ótimo. Agora ela pode fazer o bolo de rosca de lava, torta de merengue e de essência de planta vaca em uma cozinha. Ótimo. Esse bolo a gente faz aonde? Bombas recheadas apareceu. E tortinhas de frutas alienígenas. Gente, a gente precisa disso também. Precisamos das tortinhas de frutas alienígenas. E o bolo de rosca de lava eu acho que é aqui. No fogão. Aqui. Muito bem. E a torta de merengue de planta vaca tá aqui. Então enquanto ela vai no banheiro a gente vai guardar as coisinhas no inventário. E será que vale a pena a gente abrir a loja hoje? Abrir a loja de noite? A nossa loja só abre de noite. É uma bakery que só abre a noite, gente. Não, eu vou deixar pra abrir amanhã de manhã, eu acho. Eu tô com medo que ela coma essas coisas. Isso aqui a gente pode também decorar. Vamos decorar tudo, deixar bem bonito pra gente vender. Beleza, estamos decorando então agora os nossos pratos. Olha, ficou com rosinha. E aqui a gente pode decorar também? Podemos. E esse aqui? Também podemos. Ok. E agora esse bolo aqui? Tem a cobertura branca. Vamos assistir o nosso Netflix, né? Netflix aqui pra variar. Vamos assistir um canal pra gente pegar receitas culinárias. Ideias de programas culinárias. E aí a gente já dorme. Dorme cedo pra acordar cedo, que amanhã é dia de trabalhar. Nosso café da manhã vai ser também um cheesecake. Ela já acordou, são 7 horas da manhã. Beleza? Beleza. Aí a gente toma banho e vai para o trabalho. Toma banho, bexiga e vai para o trabalho. Chegamos. Eu já vou abrir a loja. Vamos colocar os nossos produtinhos aqui em cima da mesa. Tudo que está à venda vai ficar aqui e a gente coloca daí no freezer. Todo dia a gente faz a mesma coisa, né? Já temos o nosso primeiro cliente. Ele sempre está aqui na loja. O Denis já está aqui, então vamos falar com o Denis. Vamos pedir para ele responder as perguntas dos clientes. E vamos elogiar ele. Ele não está subindo ainda de habilidade, mas vamos... Vamos lá. Elogiar. E eu já dei a tarefa de trabalho para ele. Criar uniforme, rebaixar, promover, inspecionar. Está ótimo. Elogiamos ele. Vamos colocar esses quadros aqui. Olha só que bonito. Nossa. Vou colocar esse quadro aqui. É o quadro que a gente tirou as fotos, na verdade, da comida de ontem. E eu achei que ficou super bonito. Né? Ficou diferente. Vamos cumprimentar os clientes. Vamos parar de falar com o Denis, porque o Denis tem que trabalhar. Vamos ver se ele está respondendo as perguntas dos clientes. Está. Cadê a Gabi? Eu não sei de onde ela está. Ah, ok. Vamos responder as perguntas dos clientes, discutir a preferência de compra. Vamos focar nessa cliente aqui, sugerir opções para ela. E a gente assim vai ganhando alguns pontinhos de vantagem. Ó, o Denis, ele está distraído. Então vamos lá, responder as perguntas dos clientes. A gente sempre tem que ficar cuidando, porque senão ele fica viajando na maionese. Vamos continuar conversando com essa cliente. Onde é que ela vai? Onde ela vai? Ela vai pegar alguma coisa. Interessada em comprar? Pegou. Comprou a torta de maçã por R$ 4,32. Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos responder as perguntas do próximo cliente. Esse aqui está pronto para comprar, ó. Eu nem tinha visto. Temos duas pessoas prontas para comprar. Então vamos organizar aqui as coisas. Vamos atender esses dois clientes que querem comprar decorações. Ótimo, já estamos aqui vendendo para o nosso primeiro cliente. O Denis, vamos sempre olhar o Denis e responder as perguntas dos clientes. Está ótimo. Ok, ele comprou o busto por R$ 2.800. Esse busto para reslocar é R$ 1.400. A gente está com 100% em cima. Meu, a gente ganhou R$ 1.400 em cima do busto. Está ótimo. 100% a gente está conseguindo vender. A gente já ganhou R$ 3.232. Está ótimo? Ó, vendemos também o bambu por R$ 2.000 e pouco. Estou chocada? Vamos já restocar esse item e vamos restocar esse. Essa torta de maçã, ela está à venda. Vamos colocar de volta ali. E o Denis, ele está respondendo as perguntas dos clientes. Ok. E a gente está aqui restocando o item. Afinal, a gente já está com R$ 5.000. Vamos colocar de novo o bambu. Não gastou dinheiro de nada. Não sei como isso foi possível. Ou vai contabilizar no final do dia. Assistente de vendas, R$ 4h124. É isso aí. Ótimo. Vamos focar em mais alguém. Esse aqui, ele sempre compra alguma coisa. Então, vamos agora atender ele. Ela sempre senta para atender ele. Eu não entendo. Por que ela não fica em pé? Ok. Faixa de preço. Ele vai sentar aqui. Vamos focar nessa pessoa que a gente quer vender. Faixa de preço, preferência de compra, responder perguntas. E ele foi lá. Ele comprou. Comprou a bomba recheada por R$ 1.474. Gente. E daí eles deixam e a outra pessoa pode comprar. Então, tá bom. Quem mais está com a barrinha cheia? Mais ninguém, né? Esse aqui, será que a gente fala com ele? Vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Cadê a Gabi? A Gabi está aqui nessa mesa. Achei a Gabi. Vamos responder as perguntas. Será que já vale para os dois que a gente está conversando? Oferecer informações. Vamos falar com a Paris também. E o Denis está como? Responder as perguntas. O Denis está tudo certo. O Denis é muito melhor que a Summer. Estamos agora aqui com a Paris, focada nessa mesa. É uma mesa de vendas. Parece que eu estou vendendo um carro. Vocês já foram com os pais de vocês comprar carro? Aí, a gente está naqueles feirão, assim, de carro. Tem várias mesinhas. E a gente tem que sentar e conversar sobre as possibilidades e tal. Então, é igual, a gente senta na mesa aqui para convencer a pessoa a levar uma torta. É igual. A Paris está quase comprando alguma coisa. Então, eu vou focar na Paris. Ótimo. Estamos abertos por oito horas. O Denis está viajando. Então, vamos deixar ele sair mais cedo. Ok. Teve um cliente que comprou alguma coisa. Eu dou pause para achar o cliente. Aqui, ó. Esse de vermelho. Ele está aqui. A gente pode atender ele. Vendemos o Alascaçado também por R$ 1.400. Gente, maravilhoso. Hoje, nós ganhamos R$ 8.155. E a gente vai ganhar mais ainda. Vamos ganhar mais. Que eu quero vender para essa gente aqui. Ok. Temos mais uma cliente. Ele comprou isso aqui por R$ 1.200. Ela aqui quer comprar esse bambu, eu acho. Ótimo. Ela comprou bambu por R$ 2.200. Gente, R$ 11.000. R$ 11.000. Sério. Não, agora eu descobri a mina de ouro. Paris está aqui. A barrinha da Paris está quase cheia. Vou levantar as paredes para a gente, né? Saber que a gente está dentro da loja. Ótimo. Vamos lá, Paris. O que eu vou vender para você? Você, né? Estava na final do nosso programa. Você ficou famosa. Então, você deve ter dinheiro também. Deve ter dinheiro também. Beleza. Vamos lá. A gente precisa de pontos de vantagem também, gente. Enquanto eu tiver cliente aqui, eu vou vender. Vamos restocar esse item também, mas só quando a Paris comprar. Ok, ela foi comprar. Ela foi pegar sozinha, alguma coisa. Vamos restocar. Ela pegou suflê de chocolate de R$ 500 e pouco. A loja está ficando suja. Tem alguma coisa fedendo. O Denis já foi embora. Eu vou fechar a loja. Ai, vou fechar a loja porque a gente precisa arrumar tudo. Os clientes estão reclamando do cheiro ruim, então tem comida estragada já por aí. Vendemos oito itens e ganhamos R$ 12.292. Sério, maravilhoso. Maravilhoso. A nossa margem de lucro está em 100%, então agora a gente ganha o dobro. Então a gente está ganhando muito mais. As pessoas estão comprando R$ 11.879. Olha só, a gente tem R$ 21 mil no nosso negócio. Eu estou chocada, de verdade. Vamos limpar aqui o balcão. Vamos colocar as coisas aqui no lixo. Tem muita comida aqui, que eu não sei de onde é que eles tiraram essa comida. Essa fritada de espinafre alguém trouxe para cá, eu não sei se foi a gente. Suflê de chocolate, vamos colocar tudo no lixo. E vamos restocar os itens que estão fazendo sucesso, estão vendendo. Gente, eu nem acredito que a gente está vendendo tanto assim. Enquanto a gente não precisar de dinheiro, eu vou deixar o dinheiro aqui na loja. A gente está com R$ 2 mil em casa, então está ótimo. As próximas contas que a gente vai pagar vai cobrar um pouco mais de dinheiro, né? E os nossos pontos de vantagem, eles estão subindo aos poucos. A gente está conseguindo. Vamos desligar esse som aqui, tem uma música esquisita. A gente vai restocando os itens. E a gente ganha 10 pontos de vantagem. E é isso. Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando da série da Gabi. Se sim, não esquece daquele curtir bacana para ajudar a compartilhar o vídeo, compartilhar o canal e divulgar aqui as nossas séries, beleza? Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aqui do lado. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!